Oi, imagine se o efeito Mandela não é o que todos dizeram que é. Imagine se foi construído de memórias que vem de universos passadas que perseveram há muito tempo. Sobre o que eu estou falando, retorno eterno, o recorrente eterno, é o conceito de que o universo é a existência de energia já aconteceram um monte de vezes e que continuará fazendo assim por toda a eternidade em todo o tempo o espaço infinito. Isso vem de pressuposto de que o mundo que existe como o nosso é maior que zero e sabemos disso porque o nosso mundo existe. Se o espaço e o tempo são infinitos, a lógica segue que nossa existência deve se repetir infinito também. No antigo Egito, o Scarab foi visto como um sinal de renovação eterna e ressurgimento da vida. Os antigos maias e aztecas, mesmo como as antigas gregas, tomaram a visão cíclica do tempo. E nas religiões indianas, a roda de vida representa um ciclo interminável de nascimento, vida e morte, do qual se busca a libertação. No judeusmo, o Midrash postula que os eventos históricos do povo judeus se repetem erram repetição espiritual também. E na renaissança, o símbolo do Ouroboros, a serpente e o dragão devorando a sua própria cauda, é o símbolo alquímico por excelência da recorrência eterna. Filosofo, alemão, crítico, cultural e poeta Friedrich Nietzsche apresenta esse conceito como uma questão hipotética em vez de um fato. Ele resume o seu pensamento de forma mais sucinta como esta. Tudo voltou, Sirius, a aranha e os dois pensamentos neste momento. É este último pensamento do teu que tudo retorna. Ele também afirmou que toda a nossa vida, como o vidro de areia, sempre está revertido e acabará, por sair novamente. O universo é dinâmico, passando por uma sucessão de diferentes aranjos, mas uma vez que há um número finito destes, eles devem recorrer de vez em quando, separados por vastos eones de tempo. A cosmologia relativista parece estar em desacordo com o retorno eterno, sugerida pela teoria do Big Bang. Ué, existem agora diferentes cenários especulativos de grandes explosões na cosmológica quântica que, na verdadeira mente, implicam o eterno retorno. A teoria do universo oscilante sugere que ele vai acabar em um colapso ou grande crise, que resultará em outra Big Bang. Muitos físicos, especialmente Albert Einstein, consideram a possibilidade de um modelo cíclico para o universo e vários modelos diferentes são propostas. Uma teoria descreve um universo que explode na existência repetidamente potencialmente, explicando porque a constante cosmológica que está acelerando a expansão do universo é várias ordens de magnitude menores do que previsto. O modelo Steinhardturck sugere que duas faróis em paralelas colidem periodicamente em um espaço de maior dimensão, correspondente a uma grande crise, seguida imediatamente por um Big Bang. E no modelo de Bom Frampton, pouco antes do grande Rip, o grupado separado de átomas e de matéria subatômica pela expansão continua, requer um reviravolta e apenas um párama causal é mantido como o nosso universo. O universo terá apenas energia escura e estará desprovido de entropia. Nosso universo basicamente retorno, vazio. Como sempre, há mais teorias flutuando. Então, se eu deixasse alguma coisa, ou se você quiser adicionar algo, não resiste em fazê-lo. O que tem o efeito Mandela a ver com isso? Bem, se existe recorrência eterna, tudo acontece exatamente o mesmo ou pode haver pequenas diferenças. E há pessoas entre nós que podem perceber essas diferenças, que retém memórias de nossos alternos passados de um universo anterior. Isso poderia explicar o fato de que nem todos os EMs são os mesmos para todos. Possivelmente, lembramos de outros universos ou alguns de nós retém mais memórias de mais universos quanto ao resíduo de Mandela. Bem, isso não é tudo feito para pessoas que se lembram de um mundo diferente, de um tempo diferente. Ok, é isso. Você pode deixar seus pensamentos e opiniões na caixa abaixo, mas seja respeitoso nos comentários porque há pessoas reais com sentimentos reais do outro lado. Se você gostou desse vídeo, você sempre pode curtir e compartilhar. Se você quiser ver mais e ainda não fiz, você sempre pode se inscrever no meu canal e você pode clicar no pequeno sino para receber notificações. Eu tenho o meu YouDecide canal que você pode querer assistir e dar minha esquina desse mundo estranho para o seu. Espero vê-lo na próxima vez. Tchau! 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 Tchau!